Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal pra mais um vídeo. E vamos falar de perfumaria nacional, vamos falar de Natura, uma marca que eu amo e adoro, porque só traz coisa boa pra gente, tá? Hoje nesse vídeo, como vocês viram no título do vídeo, né, vamos falar da linha Ilia da Natura, tá? Porque a cada ciclo, a cada ano, a Natura vai acrescentando um Ilia na sua coleção, né? E hoje em dia já tem cinco tipos de Ilia, um só vende lá fora, né, na Argentina, no Paraguai, e aqui no Brasil só tem quatro Ilias, tá? Então assim, a gente só tem acesso a quatro Ilias, tá? Um do último lançamento foi que a Natura trouxe da Argentina pra cá, se eu não me engano, porque a gente pediu muito, os consumidores pediram muito, e eles trouxeram aqui pra gente, tá? Então assim, hoje como temos quatro Ilias, eu vou indicar quatro tipos de mulheres que combina com cada Ilia, tá? A minha opinião, tá gente? Eu falo mulheres porque realmente ele é classificado como feminino, mas o homem, ou moços, eu particularmente, eu uso, pode usar tranquilamente, até porque perfume não tem sexo. O que realmente importa é a gente tá cheiroso, é a gente tá feliz usando aquela fragrância, tá? Mas, como meu maior público é feminino, e os perfumes são classificados como feminino, eu vou indicar quatro tipos de mulheres pra cada Ilia, tá bom? Então vamos começar, vou falar rapidinho deles, tá? Super rapidinho, não vai ser uma resenha de todos eles, só vai falar rapidinho e indicar o tipo de mulher que combina com tal perfume, tá bom? O primeiro, Ilia, foi lançado, acho que dois anos ou três anos atrás, tá? Não tenho essa informação, mas ele é um perfume mais romântico, ele é um perfume mais frutalzinho, mais docinho, frutal de leve, tá? Ele, como eu considero ele romântico, jovial, eu indico pra aquelas meninas pré-adolescentes pra fase adulta, sabe? Aquelas jovens que estão chegando na fase adulta, que são pessoas, meninas românticas, são meninas que têm uma personalidade mais calma, mais tranquila, mais caseiras. Mas esse Ilia é perfeito pra você, tá? Se você é calma, caseira, gosta de perfumes agradáveis, que não projetem tanto, que não fixem tanto, esse Ilia tradicional é perfeito pra você, tá? Faixa etária, eu acho que de 15 até uns 20 anos, o Ilia tradicional é perfeito pra você, tá bom? Lembrando que perfume não tem idade, tá? Então é só uma suposição mesmo pra vocês ficarem... é uma indicação mesmo minha particular, tá bom? Em seguida, a Natura lançou o Ilia Secreto, que é o maior sucesso até hoje, tá? O Ilia Secreto, ele tem uma pegada mais de vinho, ele tem uma pegada mais adocicada, mais densa, mais baladeira, mais jovial, tá? Mais noturna, tá? Se você gosta de perfumes doces, cremosos, que projeta, que fixa bacana, você vai se identificar mais com o Ilia Secreto, tá? Ele tem uma nota de vinho super evidente, que quando eu passo o Ilia Secreto, eu me sinto que eu tomei um banho de vinho, sabe? Um vinho bem maduro, bem açucarado. Ele tem um toquezinho de amêndoa, que meio que lembra o HP, que ele não é idêntico, mas ele meio que lembra o HP, tá? O Hypnoric Poison, da Dior. Mas realmente, o Ilia Secreto é pura uva. Doce, cremoso, baladeiro, jovial. Ele é perfeito pra você que gosta de sair pra noitada, pra balada, pra barzinhos, que gosta da vida noturna, tá? Então, assim, eu indicaria ele pra 20, até esses 25 anos. É perfeito, tá bom? O próximo lançamento que a Natura lançou, que nos trouxe, né, de presente, foi o Ilia Dual. O Ilia Dual, ele já tem uma pegada mais executiva, tem uma pegada mais séria, uma pegada mais adulta, porém bastante sensual, tá? Ele é meio carnal, tá? Eu acho que ele combina mais com, pra ocasiões como trabalho, trabalho, sabe? Eu vejo uma mulher executiva, com seu terninho, com seu tule, sabe? Aquela mulher, assim, bem elegante, bem sensual e adulta, tá? Eu acho que ele combinaria com mulheres com seus 25 até os seus 30 anos. Ele é perfeito pra você. Ele tem uma nota de couro bem evidente, que deixa ele bem amadeirado, um pouco amadeirado, sabe? Porém, ele tem uma pegada doce do mel, tá? Então, assim, é um perfume super bacana, um pouquinho denso, mas ele é mais rente à pele, ele é mais... ele não projeta tanto, ele não fixa tanto, pelo menos na minha pele, tá? Mas ele realmente é um perfume sério, um perfume sério, porém marcante e sensual, tá? Também show de bola. E pra finalizar o vídeo, a Natura, eu finalizo, né, com o Ilia Viver, tá? Que é lançamento agora da Natura de final de ano, tá? Que a Natura trouxe de lançamento da Argentina, Paraguai, eu acredito, pra cá, porque os clientes pediram muito e eles trouxeram o Ilia Viver, tá? Que é lançamento agora de 2019, agora final de ano. O Ilia Viver, ele é um perfume mais floral, ele é um perfume mais aberto, mais alegre, tá? Perfume mais... como eu posso dizer? Mais elegante, mais chique. Desculpa, o Ilia Dual, ele é sim um chique elegante, mas ele é um chique elegante sensual, é um chique elegante marcante, sabe? Esse elegante aqui, esse chique, é mais realmente como se fosse um floral pra noivas, um floral pra festas diurnos, tá? O Ilia Viver, eu considero ele mais diurno do que noturno, tá? O Dual e o Secreto realmente são mais noturnos. O Ilia Tradicional e o Ilia Viver são mais diurnos, tá bom? Porém, o Ilia Viver, na minha pele, foi o que teve a melhor fixação, a melhor projeção de todos eles. Barrou até o Ilia Secreto e o Ilia Dual, que são os perfumes mais densos. Apesar de ser floral, chique, elegante, romântico também, ele realmente fixa bacana e projeta super bacana na minha pele, tá? Eu vi gente muito reclamando dele, da performance dele, mas na minha pele foi incrível. Eu fiquei até impressionado, tá? Porque os Ilias, eles na minha pele não fixaram tanto, não projetaram tanto, mas esse aqui me surpreendeu. Todos eles são de 50ml, tá, gente? E todos são considerados um eau de parfum, tá? Enfim, o Ilia Viver é mais pra você que é uma pessoa chique, que gosta de perfumes florais, levemente frutado, levemente adocicado de fundo e gosta de perfumes mais diurnos, tá bom? Em breve farei uma resenha só dele, tá? Só dele, falando de tudo que eu achei sobre ele, aguardem. Mas é isso, gente. Esses são os Ilias, né? Essa linha maravilhosa da Natura, que a Natura trouxe aqui pra gente. Uma linha que cabe em qualquer ocasião, não cabe em qualquer estilo de perfumes pra cada pessoa, tá? Espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça esse mesmo tema de vídeo pra outras linhas da Natura, tá? Como Essencial, como os Lunas. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu vou fazer sim, com muito carinho, tá bom? Comenta aqui embaixo se você conhece os Ilias e qual é o seu favorito, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado bastante, que eu fiz com muito carinho. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!